São João do Oeste Também fala a língua do produtor E para constatar essa e outras verdades Fomos até a propriedade do senhor Irineu Stuffel Conhecido na região pela venda de novilhas Em sua propriedade, ele nos atende e fala deste trabalho Comecei com 6 novilhas e hoje estou com 180 Venti uma novilha para Iparã E aí foi para Descanso, foi para São Miquela E agora já estou lá para Paraná, estou para Rio Grande Hoje estou feliz com você Felizes estão todos, seu Irineu Clientes, Matsuda e até o papagaio, por que não? Mas voltando ao assunto, a qualidade das novilhas E dos suplementos minerais Matsuda Qual o manejo alimentar adotado E que benefícios o senhor observou em seu negócio? Naquela vez eu comprava essa amerala aqui E lá onde eu achava mais parado Hoje chegou o vendedor Marcelo E me indicou esse salmeral da Matsuda E está matando o pau Se novilha não tem mais problema Se eu vendo um animal Os clientes não vêm mais de volta para reclamar Que deram um problema no parto E acho que esse aí é o salmeral que também ajuda Olha os velhos, uns compradores aí Que compram novilha e daí eu Me informaram, me pediram Que esse é salmeral Eu indiquei Matsuda E muito satisfeitos também Estamos nós Por acompanhar o sucesso de mais um parceiro Neste caso Com o Top Milk Núcleo Novilha Agora, sem querer abusar, Sr. Ineu A respeito daquilo que eu disse no início da matéria De que aqui a Matsuda também fala a língua do produtor Quem é a Matsuda, talvez Da lhe disse no Masuda Música Música